Aqui as camisas pra ficar bonita na televisão. Boa tarde, minha gente. Meio dia em ponto. O Baiano A está começando. Seja bem-vindo ao seu programa. Olha, você costuma colocar anúncio no jornal pra pedir emprego? Ou costuma procurar emprego através do jornal? Procurar pessoas pra trabalhar com você através do jornal? Daqui a pouco você vai ver aqui uma história dessa de uma jovem que colocou um anúncio no jornal pra trabalhar de babá e o caso não terminou bem. Eu conto daqui a pouco os detalhes dessa história. Você vai ver também que familiares de um paciente do Hospital de Barra dos Chossos estão revoltados. Um homem sofreu um AVC, teria que ser transferido pro Hospital de Vitória da Conquista, mas isso não aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele acabou morrendo. Olha só. O aposentado de 71 anos deu entrada na unidade com um AVC hemorrágico. Observe que o paciente respira por aparelhos e uma enfermeira bombeia oxigênio manualmente. Sem estrutura, os médicos pediram a remoção de Joel para a UTI no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Mas o pedido foi negado. Por motivo do carnaval, não tinha ninguém de plantão. A falta de vagas tem se tornado rotina. Do lado de dentro da unidade, os pacientes são atendidos nos corredores. Pessoas de todas as idades. Sem espaço nas enfermarias, os médicos e enfermeiros acompanham os doentes sobre as macas. Uma triste realidade. E que você vai ver mais detalhes dessa triste realidade aqui daqui a pouquinho. Vitória da Conquista. Meio de um. Olha, enquanto você tá me assistindo, pega o telefone e me liga. 0157199653011. Que hoje eu vou te dar 600 reais. Tem envelope premiado até 600 reais pra você. São quatro envelopes. Tem dinheiro em todos os envelopes. Então você não sai aqui de bolso vazio. 0157199653011. Ligue pra mim. Ganha dinheiro daqui a pouco aqui no seu Bahia no ar. E hoje você vai ver o caso de um homem que agrediu e quase matou a mulher. Depois ligou pro SAMU. Sabe o que o cara disse? Que a mulher foi atacada por um cachorro. Agora a família da vítima disse que esse homem vivia fazendo ameaças à mulher. Olha só. Falou que nunca ia separar dela. E que ela tava se achando muito bonita que ela ia desfigurar o rosto dela. Verenice teve traumatismo crâniano e foi levada em estado grave para o hospital João XXIII, onde passou por cirurgia. Mas o cara disse que ela era muito bonita. E que ia um dia desfigurar ela. Você vai ver daqui a pouco os detalhes desse caso. Olha o repilante. Isso que é o marido, viu? Que dizia que amava. Daqui a pouco os detalhes. Meio dia e dois eu vou pra um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver também um flagrante de imprudência absurda. Quantas pessoas cabem em uma picape? Tá vendo essa picape aí? Você vai ver quantas pessoas tem aí em cima. Daqui a pouquinho. Vamos sair daí. Hoje tem grana pra você no Bahia no ar. Tá esperando o quê? Ligue agora. 015-719-965-3011. Tchau, 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 tchau.